A Índia Cuba! Parandelo! Ai, isso vai estar bom! Tô, 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 tô! Olha, eu vou te ver. Ok, Martel, eu vou te ver por desitalizations. A quem tu faz? Olha, eu vou te ver. Ah! Tinha que dizer, para o clube, là? Ele é lá! Ele é lá! Ele é lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, bye!